Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos. O espaço é reservado pela UFPR TV e pelo Departamento de Administração para nós conversarmos sobre finanças pessoais. O nosso programa hoje vai aprofundar o tema já conversado anteriormente, planejamento financeiro pessoal. Mas nós vamos destacar quantos gastos desnecessários ou pouco inteligentes fazemos ao longo da vida. Já sabemos o que é planejamento financeiro pessoal. Já sabemos que o nosso planejamento pessoal está relacionado com os nossos objetivos de vida. Já temos ciência da necessidade de acompanhar todas as entradas de recurso, salário, comissão, aluguel, mesada, pensão, aposentadoria e outras fontes de renda. E que normalmente são muito menores que as nossas saídas. E aí a gente também sabe que tem que ir lá anotando gastos fixos com aluguel, prestação da casa, prestação do automóvel, faltura do cartão de crédito, pagamento de escola, clube, academia, plano de saúde. E aí depois desses mensais, que mais ou menos são iguais, vem os gastos variáveis. Quais são eles? Gasto no supermercado, refeição fora de casa, barzinho, roupa, cuidados pessoais, lazer. Muito bem. E aqui estão os riscos, os sustos e os desperdícios. E o nosso programa de hoje então entra com gastos desnecessários ou pouco inteligentes. Por exemplo, pagar todos os canais da NET ou de qualquer outra TV a cabo. Pagar por pontos de TV a cabo na sala, em todos os quartos e até na cozinha. Bom, se você tem uma residência para idosos, então todos os quartos precisam de TV a cabo. Principalmente se isso está constando no pacote de serviço oferecido aos moradores. Mas se é uma família normal, será que não dá para assistir TV em família? Será que não é possível reunir por algumas horas a família ou metade dela para assistir o mesmo filme? Aí, se você passa mais de três horas por dia na cozinha, faz comida para fora, faz comida para mandar para a família inteira, então talvez seja necessário, seja interessante ter TV a cabo na cozinha. Agora, se é para esquentar o jantar no micro-ondas, dez minutos, e fazer café pela manhã, quinze minutos, talvez não seja tão necessário assim ter a tal da TV a cabo na cozinha. Claro, se tiver sobrando dinheiro hoje e para o futuro, pode assinar um monte de pontos de TV a cabo, Netflix, Pay Per View, mas não é o caso, né? Não sei de muita gente que está sobrando dinheiro, mas um gasto desnecessário. Paga o clube e a academia. No clube tem balé, judô, natação, dança, ginástica ritmo, ginástica localizada. Ah, mas o Joãozinho quer fazer esgrima. Vou pagar a academia de esgrima. De novo, está sobrando dinheiro hoje, está sobrando dinheiro para o futuro? Pague esgrima, equitação, golfe, enfim, todos esses esportes caros. Mas, se o limite do cheque especial faz parte das entradas, das receitas da família, é melhor ir cortando esses esportes muito sofisticados. Ah, mas ele está investindo no esporte, ele vai ser um caminhão. Bom, então tá, escolhe um deles e segue o bairro. Paga plano de saúde. E só faz consulta em médico particular. Claro, tem alguns médicos que são realmente especiais. Algumas famílias têm pessoas com doenças graves, doenças complicadas. Então, vai no especialista, paga particular e paga em paralelo o plano de saúde. Mas se é uma doencinha básica, se é uma doença que a gente diz doença de mãe, acaba adoecendo mais do que as suas mães imaginam, né? Chega no médico, paga uma fortuna para o médico, fala, fala, fala. No fundo, a mãe foi lá fazer terapia, não foi cuidar da saúde do filho. Já está difícil pagar o plano de saúde. E você ainda fica inventando a moda de ir em médico particular? Espera aí, deixa para recorrer ao especialista particular quando for realmente necessário. que maldosa você, você quer matar o meu filho. Ele tem alergia, ninguém encontra a origem da alergia. Bom, quantos médicos do plano que você paga, você já consultou? Resolver alergia é complicado. No posto de saúde da prefeitura, no médico do plano e no médico particular. Você quer ser alguém que realmente sarou de uma alergia? Dificilmente. Então, pensa um pouco antes de pagar 17 consultas diferentes no especialista. Deixa o dinheiro do especialista para quando a coisa for grave mesmo. Vamos falar de coisa mais alegre. Festa de aniversário. Então, aí você fez a festa de aniversário na escola das crianças, pagou, gastou e foi toda a turma. Aí você resolve fazer uma festa num bufê infantil. Convida todos os amiguinhos de novo para a festa no bufê. É a mesma criança. Nossa, mas você é muito radical. Não posso fazer duas festas? Pode. Se tiver sobrando dinheiro, pode fazer três festas. Agora, se a coisa está apertada, faz a segunda festa para os familiares. Não precisa convidar as mesmas pessoas. Lembre-se, se está sobrando dinheiro, faça bastante festa. A indústria de festa, ela movimenta bastante a economia. Agora, se você vai parcelar no cheque, vai parcelar no cartão de crédito, vai entrar no limite do seu cheque especial, se você está sofrendo para pagar suas contas e ainda vai fazer festa, peraí, não faz. Não é muito inteligente. Aí vem a história do carro zero. Comprou, não vamos aqui criar casa com marca de carro, né? Comprou o carro da marca X, faz três anos. O automóvel foi caro e demorou para ser liberado na concessionária. O seguro foi maior que o esperado. Você já teve problemas com o motor. Você já teve problemas com os vidros elétricos. O Bluetooth não funcionou. Você ia mais na concessionária do que na casa da sua mãe. Enfim, enquanto o automóvel estava na garantia, você casou com a concessionária, né? Depois veio o divórcio, porque quando a garantia acabou, aí parecia partilha de bens. E você acabou com o que você gastou na concessionária, você acabou financiando o casamento da filha do dono da concessionária. Tantas foram as vezes que você voltou lá para aqueles pequenos reparos que nunca o valor era inferior a R$ 400. Tá bom, passou, amargou o prejuízo, põe um ponto final nessa história. Não! Resolveu trocar de carro. Comprou a mesma marca e o mesmo modelo. Ai, mas o carro é tão bonitinho. Ai, mas o motor é tão potente. Carro zero é uma delícia para quem gosta. É o tal do cheirinho de carro novo. Mas financiar, comprar de novo um carro que te deu dor de cabeça, tenta guardar o dinheiro antes, pagar à vista. Ah, mas nem tem desconto para comprar o carro à vista. Não tem desconto mesmo para comprar o carro à vista. Eu vou contar para vocês por quê. A concessionária sempre prefere vender o automóvel no crédito. Por quê? Você só precisa do crédito. E o vendedor, não. Ele precisa da comissão da venda do carro e a comissão da venda do financiamento. Você sabia disso? Por isso que eles insistem tanto em vender o carro financiado. Por falar em financiamento, vamos falar de gastos necessários no banco. O banco é o mal necessário na vida de todo mundo. Para não desagradar o gerente, você fez três títulos de capitalização. Você fez seguro de vida e você já está avançado nos anos. Não tem mais nenhum dependente. Seus filhos já estão crescidos, criados, todos bem estabelecidos. Ninguém precisa do seu seguro caso o senhor, infelizmente, venha a falecer. Ah, mas eu precisava agradar o gerente do banco. Por que você precisava agradar o gerente do banco? Se o emprego dele não está bom, ele que muda de emprego. Não é você que vai resolver a vida dele comprando um seguro desnecessário. Claro, se você tem três filhos pequenos, por favor, faça seguro de vida. Estou falando para fazer seguro, não fazer o seguro de vida quando você não precisa do seguro de vida. Aí, ainda no banco, no seu planejamento financeiro pessoal, você tem que ter tempo de controlar o seu extrato. Várias vezes vão aparecer penduricalhos lá, débitos malucos. Então, você tem que conferir tudo, ir lá, falar com o gerente para um tal. O que é esse 252 aqui? O que é esse 357 aqui? Se ele, por acaso, mostrar, não, mas foi você que autorizou esse débito. Ah, bom, então agora estou desautorizando. Se você não quer ir lá no banco, que realmente é um saco, tem fila, baixa o aplicativo no celular, acessa a sua conta ali no telefone rapidinho. Ah, você acha que eu sei fazer isso? Não sei fazer isso. Então, tá bom, não precisa baixar no celular, põe no computador. Acessa lá no computador, extrato, uma vez só vai dar trabalho, tem que cadastrar o computador, depois... Tá tudo lá. Ah, não entendo nada dessas coisas tecnológicas. Tá bom, vai lá, imprime o seu extrato e dá uma conferidinha. Outro gasto inútil. E agora você vai me chamar de cruel, dinheirista, racional. Gente, doação de dinheiro. Se vai fazer uma doação, você veja para quem você está doando o dinheiro. Veja se é uma associação reconhecida. Vá lá conhecer o serviço da associação. Porque vem aquela moça gentil, no limite da chata, que liga todo santo dia oferecendo para você ajudar as criancinhas portadoras do mal de Y do país Z. Você nem sabe o que é o diabo do país Z. E muito menos sabe que doença é essa mal de Y. Vai investigar um pouco. Eu não estou querendo que você não faça doação. Mas às vezes, essa doação vai fazer falta no seu orçamento. Ou então poderia ser utilizado numa efetiva ação social. Primeiro, você doe para você, para o seu futuro, guardando na poupança, em títulos públicos, em fundos de investimento. Depois vá fazer doação para os passarinhos belgas. Faça doação. Acompanhe para onde está indo esse dinheiro. Conheça a entidade para a qual você doou. Tem muita gente séria nessa área. Agora, passarinhos belga e minhocas do Polo Sul não virão cuidar de você na velhice. Portanto, não adianta doar hoje se lá na frente você vai depender da doação de alguém. Às vezes, você não está ajudando ninguém. Você está ajudando a comissão daquela moça que está te vendendo a doação. Ou então, no caso do banco, você não está nem ajudando o genente. Você está ajudando o lucro do banco. E, às vezes, você está sendo mesmo otário. E a gente não quer que você seja otário. A gente quer que você reflita sobre as suas decisões financeiras de modo a ter tranquilidade financeira a vida toda. Fique rico. Fique conosco. Fique conosco.